Samba Brasil, Samba Argentina, Samba América Latina, Alegria! Samba Brasil, Samba Brasil, Samba Brasil, Samba Brasil! Meu mulato isoneiro, Vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, Samba Argentina, Bambuleio que faz ginga, O Brasil, do meu amor, Terra de nosso Senhor. O Brasil, Brasil, Pra mim, Brasil! Abre a cortina do passado, Tira a mão em preta do cerrado, Bota o rei Congo no congado, Brasil! Brasil, Pra mim, Brasil! Deixa, cantar de novo o trovador, A merengore, a luz da lua, Toda a canção do meu amor, Quero ver essa dona caminhando, Eu, salões arrastando, O seu vestido rendado, Brasil! Brasil, Brasil, Pra mim, Brasil! Brasil, Terra boa e gostosa, Da morena cistrosa, De olhar indiscreto, O Brasil, Samba Guida, O Brasil, Samba Guida, Para o mundo se admirar, O Brasil, do meu amor, Terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, Pra mim, Brasil! Brasil, Brasil! Oh, este coqueiro que dá coco, Onde eu amaro a minha rede, Nas noites claras de lua, Brasil! Brasil, 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 Pra mim, Brasil! Oh, e essas fontes murmurantes, Onde eu mato a minha sede, E onde a lua vem brincar? Oh, esse Brasil lindo e trigueiro, É o meu Brasil brasileiro, Terra de samba e bandeiro, Brasil, Brasil, Pra mim, Brasil! Brasil, 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 Pra mim, Brasil! Samba do Brasil! Muito obrigado, muito obrigado!